Olha, depois de muita reflexão, eu cheguei à conclusão que eu quero ter uma tuba bem grande, quadrada, e uma coisa que chama canal equipado, que o Wilson daqui a pouco explica pra gente. Mas, a gente tá medindo pra ver esse cabo. Será que vai caber, o Wilson? Cabe, sem problema nenhum. A gente só tem que estudar qual é a melhor configuração. Como você tá medindo? Com uma trena laser. Hum, coisa fina, tá? Nós fabricamos em milímetro, né? Pra nós, centímetro é um espaço muito grande. Isso nos dá essa precisão. 4.944. Wilson, uma dúvida que eu tenho é em relação às etapas. Quer dizer, primeiro eu tenho que fazer o trofé da bancada, pra depois fazer os armários. É, nesse caso específico, como a gente tá partindo de uma definição de uso, de trabalho, aí a gente vai, com o projeto definido, criar uma área molhada, onde a gente tem escovedor de tratos, de tarefas, de óculos, qual o espaço que você vai ter entre essa área molhada e o fogão, pra preparar o molhado. Na bancada, o que que diferencia o espaço pra área molhada, pra porque a bancada é inteira de nox? Ela é inteira de nox, mas na parte molhada, a gente faz um rebaixo, pra proteger a queda de água. O fogão vai ficar centralizado nesse espaço, então daqui pra cá, a área molhada, daqui pra lá, a área seca. Portanto, aqui tem um rebaixo? Tem um rebaixo e na frente tem um rebaixo. Então, a água não cai nem pra frente, nem vai pro lado e cai dentro do fogão, que é uma coisa que pode ocorrer. Isso feito, a gente vai ver o que nós vamos colocar embaixo da pia, aonde vai ser a melhor posição do gaveteiro. Então, possivelmente, você vai ter um gaveteiro embaixo do fogão pra panelas, embaixo da pia, sempre é um pouco mais prejudicado no espaço, por causa de cifão. Então, eu tenho uma dúvida. Você vai querer ter triturador? Sim, eu acho que tá uma coisa super prática, mas eu tô com uma dúvida. Sim. Que é a seguinte, será que o triturador é ecologicamente... É ecologicamente. É? É ecologicamente. Então, agora não tem mais dúvida. É, não tem problema nenhum. É lógico, você não vai jogar gordura dentro da pia, mas isso é o normal. O triturador foi feito pra você jogar casca de alimento. De alimento, quer dizer, aquilo que você tá preparando que ia pro lixo, na verdade, vai pro triturador. Então, você produz até mesmo lixo orgânico, digamos assim. E o barulho? Também não é grave. Fiquei fascinada com essa história de já ter no próprio tampo. Escorredor, porta-temperos. Isso, fica nesses 20 centímetros. Fica nesses 20 centímetros. E essa água vai pra onde? Essa água vai direto pro esgoto. Outra coisa que eu adorei, é aquele container fechado, joga a esponja o... Isso, material fechado, foi um monte de fechado que é a esponja o negócio na bancada. Ao lado do fogão, a gente vai ter um porta-acessórios. Como você tem espaço? Na sua janela tá colocada alta, a gente tem espaço aí de colocar uma barra pra facas, ou com alguns desses acessórios, os mais bonitos, que vão dar um charme, né? Você sabe que eu vi numa cozinha uma vez um negócio que é um pouco narcisístico demais, mas eu juro que ficou legal. Um espelho? É. É mesmo? É. De uma italiana. Exatamente, entre a coifa e o stop havia um espelho, então ela cozinha aqui. Um espelho retrovisor. É, exatamente. Nesse caso, nesse posto de porta-acessórios, a gente tem que fazer um pra escova. Falou! Por que não? Não é mesmo, minha amiga? Não basta cozinhar, tem que estar maquiado e penteado às 8 horas da manhã. Não basta cozinhar, né?